Só sofre de amor, quem não curte o baile do DJ Kool Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora Oi meus diferentes, diferentes, tudo bem com vocês? Chegou enfim o período de carnaval E eu não podia perder a oportunidade de mostrar pra vocês que Danigia é cultura E que carnaval não é só essa patifaria toda que as pessoas estão acostumadas a ver Que tem toda uma história por trás Então hoje eu vim falar sobre curiosidades do carnaval Mas antes de falar sobre o assunto do vídeo, se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever no meu canal E me seguir nas redes sociais assim que o vídeo acabar E deem sempre aquele like gostoso pra fortalecer a nossa amizade Eu vou começar falando do significado A palavra carnaval está relacionada com a ideia de leite dos prazeres da carne Marcado pela expressão carnes vales Que acabou por formar a palavra carnaval Sendo que carnes em latim significa carne E vales significa prazeres Em uma outra fonte eu também consegui essa definição É uma palavra que tem origem no latim carnaval E significa dizer adeus à carne Ou seja, ambos fazem sentido Mas eu acho que vocês estão mais acostumados a ouvir falar Que o carnaval é o período de aproveitar os prazeres da carne Mas a segunda definição também faz sentido Porque o carnaval antecede a quarta-feira de cinzas Então de certa forma é dizer adeus à carne Que logo após vem a quaresma e geralmente as pessoas fazem um jejum aí de carne e tal Se vocês acham que o carnaval nasceu ontem Meus amores, vocês estão muito enganados Assim como eu, o carnaval não nasceu ontem O carnaval é uma festa que se iniciou na Grécia Em meados dos anos 600 a 520 antes de Cristo Através dessa festa Os gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses Pela fertilidade do solo e pela produção Se vocês acham que o carnaval é pouca bosta Vocês estão muito enganados de novo O carnaval não é pouca bosta E carnaval de brasileiro muito menos O carnaval está até no livro dos recordes O carnaval do Rio de Janeiro está no Guinness Book Como o maior carnaval do mundo Em 1995 O Guinness Book declarou o galo da madrugada Da cidade do Recife Como o maior bloco de carnaval do mundo Portanto O maior carnaval do mundo é o brasileiro Tanto o carnaval de desfiles e tudo mais Que é lá no Rio e tal E o carnaval de bloquinhos O Brasil está com tudo, né? Nesse caso o Brasil está com tudo E carnaval A gente não pode deixar de falar dos desfiles de rua, né? Que foi ali onde o carnaval se iniciou, né? Em 1855 Houve aquele que foi considerado o primeiro desfile de carnaval Oficialmente, né? Porque antes já haviam tido alguns desfiles aí Uma comissão de intelectuais Formou um bloco chamado Congresso Das Sumidades Carnavalescas Nossa, que nome estranho, né? Os participantes foram até o Palácio de São Cristóvão Pedir para que a família real assistisse ao desfile Dom Pedro II aceitou o convite No final do século XIX Por volta do ano 1889 Começaram a aparecer os primeiros blocos carnavalescos Tornaram-se mais populares no século XX As pessoas se fantasiavam Decoravam seus carros E em grupos desfilavam pelas ruas das cidades Daí surgiram os carros alegóricos típicos Das escolas de samba atuais E se o carnaval do Brasil não é pouca bosta A gente tem que fazer um apanhado Só do carnaval brasileiro O primeiro baile de carnaval do Brasil Aconteceu na cidade do Rio de Janeiro Em 1840 E foi organizado por uma mulher italiana Que pretendia reproduzir no Brasil Um dos aspectos do carnaval veneziano Ou seja, o carnaval é muito grande no Brasil Mas não começou no Brasil Em 1890 Chiquinha Gonzaga compôs a primeira música Especificamente para o carnaval O Abri Alas Que é aquela música famosa, né? Então você conhece O Abri Alas que eu quero passar O Abri Alas que eu quero passar A música havia sido composta para o Cordão Rosas de Ouro Que desfilava pelas ruas do Rio de Janeiro Durante o carnaval Ó a Rosa de Ouro, ó Tava lá no início da história Até hoje O Xamba Somente surgiu por volta da década de 1910 Com a música Pelo Telefone Essa já não é uma música tão conhecida Eu pesquisei aqui Ela é mais ou menos assim O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar Que na Carioca tem uma roleta pra gente jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar Que na Carioca tem uma roleta pra gente jogar Ai, 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 ai É isso aí, gente É mais ou menos isso Eu não sou muito boa pra cantar essas músicas antigas, não Algumas delas só Muita gente acha que o Rio de Janeiro sempre viveu o carnaval Mas não é bem assim A gente tá enganado de novo Foi somente em 1963 Quando a agremiação do Salguê desfilou O enredo sobre Chica da Silva É que os quatro dias da folia Entraram definitivamente no calendário turístico da Cidade Maravilhosa Ou seja, após esse período Que as pessoas começaram a ver o Rio de Janeiro Como uma cidade pra ser visitada no carnaval, entendeu? A primeira escola de samba Que apareceu em São Paulo Já nos maus das escolas cariocas Não poderia ter um nome melhor Escola de Samba Primeira de São Paulo Fundada em 1935 e durou apenas sete anos A segunda escola de samba paulistana Tinha o nome mais original Escola de Samba Lava Pés Ela surgiu dois anos depois da primeira escola Em 1937 E está até hoje em atividade Atualmente desfila no grupo 3 da 5ª divisão Ou seja, as escolas que vieram depois Passaram à frente E aí acabou deixando essa escola pra trás O desfile das escolas de samba de São Paulo adquiriu relevância ao passar a ser transmitido pela Rede Globo Para todo o país Exceto no Rio Grande do Sul e Santa Catarina Não me perguntem porquê, mas não era ou não é transmitido nessas cidades E pra falar de carnaval a gente não pode deixar de falar dos sambódromos Que é muito importante, né? Para os desfiles ocorrerem A passarela do samba Marquês Sapucaí, no Rio de Janeiro Projetada por Oscar Niemeyer Foi inaugurada em 1984 Tem 85 mil metros quadrados E 700 metros de comprimento E capacidade para 88 mil e 500 pessoas A obra foi construída em 120 dias O projeto do sambódromo do Anhembi Em São Paulo também É de Oscar Niemeyer A pista com 530 metros Foi inaugurada em 1991 Depois disso, o local ganhou arquibancadas Hoje com capacidade para 32 mil e 500 pessoas A cada dia de desfile Na Sapucaí, que é a de lá do Rio Circulam 120 mil pessoas Dessas, 62 mil fazem parte do público 30 mil desfilam pela avenida 15 mil trabalham na organização do desfile 3 mil fazem a cobertura midiática 1.800 são as responsáveis pela limpeza do local E para falar do contexto histórico do carnaval E de tudo nessa vida A gente não pode deixar de falar da igreja católica A igreja católica se opunha a esses festejos pagãos Mas em 590 d.C. decidiu reconhecê-los Exigiu, porém, que o dia seguinte Quarta-feira de cinzas Fosse dedicado à expiação dos pecados E ao arrependimento Portanto, o carnaval sempre acontece Durante os 4 dias que precedem a quarta-feira de cinzas Então é isso, galera Essas foram as curiosidades sobre o carnaval E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever no meu canal Se assinou por aqui De me seguir nas redes sociais Aproveitando que o vídeo acabou E valeu, falou, Deus amém, tchau e tchau 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 Tchau